E hoje a gente está aqui com uma receita especial para o Dia das Mães, ideal para você fazer na sua casa com seus filhos. Hoje eu estou com a ajuda dos meus aqui. Fala, gente! Benjamin e o Dudu. E a gente vai fazer uma receita muito divertida, que é panqueca colorida. Essa receita é muito fácil, mas antes de começar, a gente tem um recado para você. Liga meu joinha e se inscreva no canal. Isso, assim você não perde nenhuma receita. Vamos lá, então? Aham! Eu estou usando hoje para essa receita os ovos da linha do bem. Esses ovos são do tipo médio, mas você encontra também os ovos pequenos. E essa campanha é uma campanha do Ar Faz Bem, onde parte da renda da venda desses ovos é destinado ao Hospital do Câncer Graak, que é um projeto super legal. Vou usar dois ovos. É bem, não é mesmo, é melhor. É melhor, né? É. Aqui? Sim. Beleza? Falei que é melhor, mãe. Bem melhor. Eu vou acrescentar aqui no liquidificador, primeiro, os ingredientes líquidos, que aí facilita para misturar tudo. Leite. Aqui a gente está usando farinha de trigo branca e a integral, mas na sua casa você pode usar só a branca ou só a integral. Então eu vou acrescentar a farinha aqui. Mãe, eu quero despejar. Você quer despejar? Então vai. Eu quero. O Dudu vai me ajudar a despejar aqui. Não, eu quero. E aí a gente coloca uma pitadinha de sal. Vai, vamos ver a pitadinha de sal do Benjamim. Agora a gente vai bater tudo. Eu posso tirar? Pode. Para que o lado? Para aquele lado. Base pronta. Agora a gente vai dividir ela em três partes iguais e uma a gente vai colorir com o quê? Com cenoura. Cenoura. Depois? Beterraba. Beterraba. Beterraba e? Salada. Salada não. Isso aqui é espinafre. Espinafre? Mas se você não tiver espinafre na sua casa, você pode usar couve, brócolis ou temperos verdes também, que vai dar certo. Ajuda aqui, molecada, para se a gente vai conseguir dividir igualzinho. Qual panqueca a gente vai fazer primeiro? A laranja. A laranja. Então a gente vai acrescentar aqui a base. Então a gente vai por toda a laranja. Sabia que você está colocando de volta no líquido que afagou. Porque a gente vai deixar essa panqueca agora laranja. Líquida ficar para ela. Aqui? Quero para tudo. Então vai. Aqui tem uma cenoura mais ou menos. Uma cenoura média. A gente descascou, picou. E vamos colorir essa panqueca. Vamos lá? Liga. Panqueca de cenoura pronta. Agora a gente vai fazer a de beterraba. A gente vai acrescentar a outra base. E essa panqueca vai ficar vermelha. Uhul! 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 Tem que esperar. Quem vai ligar aqui para mim, o liquidificador? Eu! Eu! Não, não, não! Cuidado? Então vai. Ah! Tá parecendo que vai ficar rosa. Hã? Tá parecendo que vai ficar rosa. Oh, não! Oh, não! Oh, não, não, não! Pronto, ó. Essa aqui já ficou com uma cor bem interessante. Bem bonito, né, Dudu? A gente vai separar e fazer a verde agora. Quem tá animado pra comer a panqueca do Hulk? Eu que vou comer. Você? Então vamos lá. Porque eu ia comer a azul. Dudu já colocou espinafre. Vou colocar aqui. Eu vou comer a de beterraba. O terço da massa. Você vai comer a panqueca? Ah, essa aí é minha. Não, mas a gente escolheu a dela. Eu já escolhi a minha. É a rosa. E aí, panqueca verde maravilhosa. Pronto. Olha isso. Nossa senhora, que pouquinho. Deixa eu ver. Que pouquinho. Olha isso! Vamos então experimentar. Essa panqueca. As bases prontas. Agora a gente vai... Quem vai virar panqueca na frigideira? Eu! Porque essa daí é minha. Eu. Eu que eu vou virar. Vamos lá? Tô com a frigideira já quente aqui, aquecida. Eu vou colocar só um pouquinho de manteiga. E aí? Qual vai ser a primeira? A minha! A gente tá saindo fumaça, mãe. Tá, então vamos lá. Despeja um pouquinho. Dá uma viradinha nela assim, ó. Pra ela ficar bem redondinha. Ó, agora a gente tá esperando ela dourar de um lado. Vira. Vocês podem ver que aqui tem até os pedacinhos de cenoura, ó. Que a gente bateu. Vamos dar uma espiadinha pra ver se ela já tá boa, ó. E aí? Tá na hora de virar. Será que a mamãe vai conseguir? Não sei. O que você acha? Deixa eu ver no manhã. E aí, Dudu? Vai dar ruim. Será? Vamos lá? No três. Conta comigo. Um. Um, dois, três e... Aê! Vamos deixar dourar do outro lado agora. E fazer a mesma coisa com as outras duas panquecas. Massa pronta. Você pode rechear com o que você quiser aí na sua casa e só servir. Nessa parte você pode fazer com os seus filhos aí na sua casa. A minha é vermelha. Qual que é a sua, Dudu? Verde. E a sua bem amarela. Vamos rechear? Vamos. A gente vai colocar um presunto. Pega lá, Dudu. E agora? O meu é o caminho inteiro. Não? Daqui, ó. Tá bom. Só a pontinha. Queijo. Delícia. Do lado do... Daqui o meu. E aí agora a gente vai enrolar a nossa panqueca. Vou virar. Vou enrolar assim. Enrolar. Fazer um rolinho. Ó, Bem. Eu rolei. Nossa! Agora eu vou comer. Não, peraí. Mas olha como que nem ficou. Que linda. Eu quero. Esse é o resultado da nossa receita. Panqueca colorida. Molecada que tá ansiosa. Vamos provar? Vamos. Então vai. A minha tá gostosa. A minha também. Tá mesmo. Tem que chegar no recheio. Tá mesmo. E aí meninos, receita aprovada? Aham. Receita aprovada, fácil de fazer. Junta a molecada e faz aí na sua casa que vocês vão gostar. Tchau. Tchau e um feliz Dias das Mães. Tchau. 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 Tchau.